Eu vou falar de um dos tempos que está aqui E já vi os seus olhos que podem se chorrer Tenho certeza que só pode estar recebendo aqui Hoje é o dia que Jesus vai derrotar o poder E sabe você onde está o atalho Com muitas coisas que na vida aconteceu O inimigo que eu vou ser voltado Mas a vitória não se é do povo de Deus Eu aí, receba, receba, irmão A batalha só se desce com Deus de oração Receba, 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 irmão A batalha só se desce com Deus de oração Eu vou contar pra todo mundo quem é meu Senhor Eu vou contar no teu sangue de Jesus e de Nazaré Ah, foi Deus que não vem a vitória e ninguém vai tocar Disseram para mim que eu não iria conseguir Que condicionam eu, existiam por aí E todos os meus sonhos só iriam na entrada Mas eles não me viram olhando na entrada E junto com a aparência no jeito de falar E junto com até mesmo no meu jeito de cantar Mas eu não me preocupo com o povo, mas isso é o importante A batalha só se desce com Deus de oração Eu vou contar pra todo mundo quem é meu Senhor Eu fui contar pelos crimes de Jesus e de Nazaré Ah, foi Deus que não vem a vitória e ninguém vai tocar Ele está aqui, está aqui o general de guerra Ele está aqui, ele abriu a guerra Aquele que não falha, aquele que não é Seu nome é, seu nome é Jeová, amor, meu Senhor Jeová, Jeová, Deus, meu Deus Jeová, de si, é a minha mulher Jeová, só vai estar aqui nessa igreja Receba aí, receba, receba em mão A batalha se desce, puja de oração Receba aí, receba, receba em mão A batalha se desce, puja de oração Eu vou contar pra todo mundo que Deus sentou É, eu fui contar o teu sangue de Jesus de Nazaré É, foi Deus que deu minha vitória e ninguém vai tomar Receba aí, receba, receba em mão A batalha se desce, puja de oração Receba aí, receba, receba em mão A batalha se desce, puja de oração Eu vou contar pra todo mundo que Deus sentou É, eu fui contar o teu sangue de Jesus de Nazaré É, foi Deus que deu minha vitória e ninguém vai tomar Eu vou contar pra todo mundo que Deus sentou É, eu fui contar o teu sangue de Jesus de Nazaré Ah, foi Deus que deu minha vitória e ninguém vai tomar Ah, foi Deus que deu minha vitória e ninguém vai tomar Eu vou contar o teu sangue de oração É, eu vou contar o teu sangue de oração Eu vou contar o teu sangue de oração Eu vou contar o teu sangue de oração E este lugar É o que Deus abençoe É o fim de Deus É o fim de Deus É o que Deus abençoe O que Deus abençoe O que Deus abençoe Seja me encer Lá, filha, filha Eu abençoe 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 Eu abençoe